MC Cadu na voz, certo? Depois de paz, justiça e liberdade Aqui vai tá vindo na bala E essa daqui, ó Tamo junto lá, meu parceiro autêntico, C.A E vai segurando aí que é mais uma nova Mais ou menos assim, ó Começar pelo refrão pra você pegar a visão É assim, ó Canto, canto, liberdade Acabou maldade Fé em Deus, voltei Comunidade Canto, canto, liberdade Acabou maldade Fé em Deus, voltei Comunidade Fé que eu tô voltando Pra minha coroa Eu tô de volta Emocionada, me espera na porta E cadê os amigos Que ajudaram Andando um jumbo Pra eu dar um abraço Mais feliz do mundo Vou buscar minha filha Que hoje é dia de festa Gradícia abriu E a hora é essa Fé que eu tô voltando Pra minha queroa Eu tô de volta Que emocionada Me espera na porta Mas, antes de tudo É sem caô E sem maldade Deixe eu dar meu grito De liberdade Canto, canto, liberdade Acabou maldade Fé em Deus, voltei Comunidade Canto, canto, liberdade Acabou maldade Acabou maldade Fé em Deus, voltei Comunidade Tamo junto Esse cadu finalizou Fé que eu tô voltando Fé que eu tô voltando É Pei Se Até